Música Lição 37 Escala com as diferentes figurações Um, dois, três, quatro Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Dó, ré, mi, fá, sol, sol, fa, mi, ré, do, si, lá, sol, fa, mi, ré, dó Dó, ré, mi, fá, sol, fa, mi, fá, sol, fa, mi, fá, sol, fa, mi, fá, sol, fa, mi, fa,umi Tchau, tchau. Tchau, tchau.